Ainda é noite, não vejo muito longe, sonho ali Olá turminha do girassol, eu sou a Procarol e hoje vamos aprender uma parábola muito legal Uma parábola que nós vamos escutar muito ainda ao longo da nossa vida Vamos aprender sobre o bom samaritano, vamos lá? Vocês sabem o que devemos fazer para demonstrar amor a Deus? Qual a principal forma de demonstrarmos a Deus que nós o amamos? Na história de hoje, nós vamos aprender como realmente podemos mostrar a Deus o nosso amor Mas antes de aprendermos essa história, vamos à prece inicial Jesus, estamos aqui hoje para mais uma aula e evoluir. Amém! Bom, como já falamos, hoje vamos aprender sobre a parábola do bom samaritano E antes de falarmos qualquer coisa sobre essa parábola Vamos assistir a um vídeo que conta essa historinha para nós Um homem crescendo para Jericó Caiu nas mãos de assaltantes Que eu fizeram muito mal Será que alguém irá ajudar Será que alguém irá parar Na mesma estrada vinha um sacerdote Que ignorou o pobre homem Bem do outro lado ele passou Será que alguém irá ajudar Será que alguém irá ajudar Será que alguém irá parar Mas vejam, bem logo ali vem um levita Tomara que alguém irá ajudar Tomara que ele ajude o homem Oh não, também me ignorou Será que ninguém irá ajudar Será que ninguém irá parar Então, passou um bom samaritano Então, passou um bom samaritano Com amor Levou-me a um lugar seguro Pagou todas as suas despesas Tratou-me como a um irmão Faça o mesmo A meu próximo como a ti mesmo Faça o mesmo A meu próximo como a ti mesmo Faça o mesmo Faça o mesmo A meu próximo como a ti mesmo Faça o mesmo Faça o mesmo A meu próximo como a ti mesmo Bom, o que Jesus quis dizer nessa história É que não importa quem seja você Você pode ser um missionário muito importante Ou você pode ser uma pessoa simples O que importa é que para demonstrar o nosso amor a Deus É preciso demonstrarmos amor a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor Independente de quem seja a pessoa Não só as pessoas que conhecemos e gostamos Mas também demonstrar o amor a todas as pessoas Aquelas que não conhecemos e estejam precisando de ajuda Ou aquelas que fizeram coisas erradas Porque nós também erramos E mesmo assim Deus nos ama Então, para mostrar o nosso amor a Deus É preciso fazer como o bom samaritano Ele não conhecia o moço Mas ele viu que ele estava precisando de ajuda E com todo o seu amor Toda a sua atenção e carinho Ele ajudou aquela pessoa Ele fez o que? Praticou a caridade E a caridade não é só doar bens materiais Doar brinquedos A caridade é também dar um sorriso É dar atenção É conversar É ser amigo É ajudar qualquer pessoa que esteja precisando E esteja ao nosso alcance Então vamos começar a praticar a caridade em nossos dias Vamos lá? E agora vamos ver o que a Pró Stephanie preparou De atividade sobre a parábola do bom samaritano Olá crianças, tudo bem? Como a Pró Carol falou Chegou a hora das atividades E essa semana a gente está estudando sobre a parábola do bom samaritano A Pró Carol explicou já no vídeo sobre a parábola E já assistimos ao vídeo, ao filminho da parábola Tenho certeza que todo mundo prestou bastante atenção Então já está preparados para as atividades E a primeira atividade é para os menores Então eu coloquei para vocês um desenho Para vocês pintarem Fiquem à vontade para pintar do jeito que preferirem E a segunda parte da atividade dos menores É desenhar quem é o seu próximo Aquela pessoa que você ajuda Aquela pessoa que você demonstra amor Como a Pró Carol explicou A importância de ajudar A que o seu próximo A importância de demonstrar amor Porque quando a gente está ajudando A gente está demonstrando que ama aquela pessoa Não importa se seja uma pessoa que você não conheça Então essa é a atividade dos menores Tá bom? Já a atividade dos maiores Será várias perguntinhas para interpretar a parábola Na última pergunta Terá que pensar relacionado à vida de vocês Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você está ajudando? Que está mostrando que ama? Depois da nossa explicação Das atividades Eu espero que vocês realizem elas Desejo muito uma ótima semana Para vocês E peço também Que os responsáveis Participem junto da evangelização Conduza essa evangelização dentro de casa O vídeo ele é só um apoio Quem vai fazer a evangelização é vocês É você com seu filho aí dentro de casa Que é muito importante Porque você vai estar mostrando Os ensinamentos de Jesus Que é tão valioso Para a nossa evolução Para o nosso crescimento Tá bom? Eu espero que Vocês tenham gostado do nosso vídeo E que estejam aprendendo com ele Muito obrigada Vamos agora a nossa prece final Beijo Essa é a oração Que eu faço todos os dias Antes de dormir Anjo da minha guarda Deus que o meu dia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Amém Quando Deus me deito Quando Deus me levanto E eu vejo marido Amém Que Nossa Senhora me cubra com sua morte Hoje e sempre Amém Que Papai do Céu Que eu seja minha mamãe Meu papai Meu irmão E a mim E todos os seus dias No planeta Terra Todo mundo e na minha família Amém Ainda é noite Não vejo muito longe Sonho a liberdade Por hora tão distante Somos sementes Hoje na terra Amanhã no alto Em plena primavera Vai semente Força pra sair da casca Cresce e cresce